O Ministério da Justiça autorizou nesta quarta-feira o envio de mais tropas da Força Nacional de Segurança Pública para São Luís, no Maranhão. A medida foi tomada a pedido do governo maranhense por causa da onda de ataques a ônibus e veículos particulares nos últimos dias. Só no último fim de semana, seis ônibus foram incendiados na região. A Força Nacional vai atuar por 30 dias para ajudar a preservar a ordem pública e a segurança dos cidadãos e do patrimônio. E caso seja necessário, esse prazo pode ser prorrogado. O Maranhão já conta com o auxílio das tropas da Força no Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde outubro de 2013. De Brasília, Ana Gabriela Salles.